Música Eu sou o Monsanto, uma multinacional Criado da P-REG, uma soja molecal Minha soja é resistente, vem ser badalinha Eu sou o Monsanto, pai da soja, patudinha Vem! O primo fez a piscina pra matar a badalinha Mulheres no geral, mas também matou sojinha Sniffes, 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 Sniffes Pra resolver questão do que for a tua emicina Pegar a bactéria que era fortalecida Fechei o meu esquema lá no baile da manchada Bactéria clamorosa, fortalecer o homem Bota o meu, bota o meu, bota o meu, bota o meu, bota o teu DNA Ah, 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 bota o teu DNA Ah, 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 bota o teu DNA Hoje eu sou teu checa, pode me plantar Mas não tem caô, se quiser tem que pagar Ah, 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 ah